Olá professores, eu sou professora Oswalda e sabe quando você quer ter um monte de notificação no seu e-mail? Você não quer que venha a notificação das suas turmas para o seu e-mail? Então você vem aqui, você vai em todas as suas turmas, você vem nesses pontinhos, desce até a última opção que são as configurações, e aí você vai encontrar perfil, as notificações, receber notificação por e-mail, essa notificação por e-mail não interfere, porque ela está falando a respeito de cada item aqui da classe, mas aí você vem nas turmas, as notificações das turmas, e aí quando você abrir aqui notificação das turmas, porque talvez ele esteja assim, fechado, então você vem aqui e abre, aí você vai ver que as suas turmas estão todas aqui, e se você abrir isso aqui e deixar tudo assim, bonitinho, azulzinho, é porque você vai receber notificação daquela turma, se você fechar, você não vai receber notificação daquela turma, tá ok? Então é só isso por hoje, mais uma dica, e até a próxima dica, pessoal!